Renato Falk Grande Chico Sepulho E aí Lindão, subido Renato Falk de Pelotas Rio Grande do Sul Os grandes entendidos sempre comentam que não é recomendável viajar de moto a noite mas em caso de emergência qual seria o tempo máximo recomendável para uma viagem a noite de moto me tira essa dúvida por favor um grande beijo vai te lascar um beijo seu lindo como é que está a pequena primeiro que eu quero te mandar um beijo estava com saudade de suas mensagens você é um inscrito querido Laurinha está bem, está respondendo já está brincando, já foi para a escolinha hoje e ela estava mal para quem não sabe, semana passada eu levei para emergência, ela estava com febre de 40 graus mas está bem, hoje foi para a escolinha já está quase lá está bom, está quase 100% mas está bem, obrigado viu Falk e sua pergunta é muito interessante eu não vou limitar quantas horas porque cara e aí você falou bem as pessoas que têm experiência e aí eu vou citar meu amigo Guga Dias que é um dos caras que é professor mesmo é mestre quando se fala em viagem de moto é um cara que dá muita dica mas muita dica boa e o Guga ele não recomenda viagens à noite e eu assino embaixo eu não sigo essas dicas do Guga porque geralmente quando eu viajo acontece alguma coisa que eu tenho que pegar a estrada à noite eu vou dar um exemplo mas assim toda vez eu lembro do Guga essa última viagem eu cheguei de viagem de Campinas fiquei um mês em Campinas e fiz Campinas-Salvador de Malay está tudo registrado está um vídeo aqui inclusive e eu fiz a previsão pensando no Guga eu disse cara dessa vez eu não vou sair da regra do Guga a dias porque eu fiz uma viagem que o Guga me mandou mensagem você está doido cara vi aqui que você postou chegou pegando viagem à noite não faz isso cara e ele está certo mas dessa vez eu me planejei completamente para sair 3 horas da manhã de Campinas para chegar no finalzinho da tarde em Montes Claros viagem de mil quilômetros só que aí eu tive problema no embarque porque deu problema na minha bagagem enfim atrasei saí 5 horas da manhã atrasei completamente saí 5 horas em ponto mas acordei bem cedo e estava tudo certo para eu sair às 3 horas da manhã mas atrasei 2 horas beleza já sabia que ia avançar um pouco no início da noite chegar pelo menos no hotel às 19 horas 18, 19 horas ok só que imprevistos ocorrem em viagem a gente tem que sempre contar com imprevistos sempre sempre e sempre o que aconteceu nessa viagem teve um engavetamento de carretas foi um negócio tenebroso eu vou chamar de rodonel mas não é rodonel na região metropolitana de Belo Horizonte e aí foi feio mesmo não é rodonel mas no anel viário lá de Belo Horizonte é isso e teve esse engavetamento galera parou mesmo parou e a moça do pedágio me avisou quilômetros antes que o engavetamento já tinha causado um engarrafamento já no outro pedágio só pra vocês terem ideia do quão estava em congestionamento congestionamento ela me viu de moto ela falou ó o pedágio antes tá gente o outro pedágio já estava chegando lá perto então ela me avisou olha ela me viu de moto ela fez olha teve aconteceu tal coisa teve isso sugiro você parar num posto pra aguardar e eu caramba parei no posto nesse posto eu fiz vídeo lá e aproveitei pra almoçar e parei lá por quase duas horas e aí assisti no telejornal já era quase meio dia meio dia onze e pouco e assisti no telejornal e no telejornal apareceu lá engavetamento foi o caos tá e aí fiquei lá quase duas horas aí eu pensei cara eu vou só que eu já tinha calculado parar ali pra poder ficar hospedado tal e eu disse cara eu vou eu vou e qualquer coisa eu paro na cidade e vejo uma hospedagem na cidade ali perto de belo horizonte eu betinho sei lá e fui galera eu só passei porque eu tava de moto eu só passei porque eu fui lá passando entre os caminhões lá aqueles caminhões todos lá e os caras deixando eu passar e passei consegui passar porque só tinha um lado da pista lá liberado e consegui passar só por isso isso me atrasou isso me atrasou pelo menos duas ou três horas da viagem resultado peguei quatro horas de viagem à noite tá eu já viajei mais de seis horas aí noite adentro seis, seis horas e meia quase sete em outras oportunidades também voltando de Campinas pra Salvador e eu digo pra vocês não é bom viajar à noite mas em situações de emergência que você tem que chegar e não tem jeito vai depender da condição da pista depende muito porque se tiver chovendo não siga se tiver com névoa não siga e aí a melhor coisa é você parar para num posto dorme no chão do posto não importa para no posto como Deus é grande eu nessa situação eu não tive problemas não peguei peguei garoa e peguei neblina muito fraca nessa última oportunidade estava tranquilo então peguei neblina só em alguns pontos mas muito pouca e peguei garoa mas durante a noite viajando essas quatro horas zero problema peguei pista seca e pouca garoa e pouca neblina então consegui mas com certeza se fosse uma coisa de chuva forte pista molhada e neblina eu teria parado num posto ou buscado uma uma hospedagem mais próxima onde eu estivesse independente de quantas horas então evitem pilotar a noite não façam o que eu faço pilotem durante o dia mas são situações de emergência que você tem que seguir mesmo e eu achava que dava deu deu tudo certo cheguei no meu destino mantendo a velocidade tranquila mas por que? pista limpa pista seca e numa velocidade baixa então consegui chegar mas sigam os grandes mestres não viajem a noite e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão aí embaixo seja membro muito obrigado